Fala galerinha do canal, sejam todos muito bem-vindos, estamos na mesa, Lorim de Fortaleza e Laécio, 2x1 para o Lorim de Fortaleza, na modalidade de puxinês, tá bom? Aqui um campeonato, 16 brasileiros e 16 chineses, o campeonato começou hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, então vai dia 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? A grande final, que é um brasileiro e um chinês, vai ser no sábado, você é nosso convidado, fiquem todos ligados, infelizmente estávamos fazendo esse vídeo ao vivo e aí acabou que deu uma travada aqui na internet, então estou gravando para postar assim que eu chegar em casa, prometo para vocês. E vamos que vamos, vamos acompanhando aí o jogo. Lembrando que o puxinês, você que está chegando agora, que vai assistir primeiro esse vídeo, não esqueça, assista primeiro o vídeo anterior que fizemos ao vivo, como que funciona? Um jogador ele fica com a bola blistrada, outro com a bola branca e qualquer penalidade, qualquer infração do jogo, é exatamente essa que o Louren fez, o oponente pega a bola branca na mão e pode posicionar em qualquer lugar, tá bom? Essa é a primeira fase do campeonato e é quem faz sete partidas primeiro e no placar está 2 a 1 para o Louren de Fortaleza. E não se esqueça, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, olha o YouTube ele fala tudo para a gente e a grande maioria do pessoal que assiste o nosso vídeo não é inscrito, então se inscreva que faz total diferença, nossa, contamos com a sua colaboração, tá bom? E vamos para o jogo. Nesta partida, o Louren de Fortaleza está matando as bolas lisas e o Laesse as bolas listradas, para ficar melhor aí para vocês. E após matar as bolas, todas as suas bolas lisas, aí você vai finalizar com a bola 8, que as regras do puxinês é bem parecida com a bola 8 tradicional. A bola 8 tradicional. Obrigado. 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 Que isso. Que belíssima tacada essa do Lorim de Fortaleza. A bola tava totalmente colada aqui na tabela. Foi deslizando até cair na última caçapa lá do canto. O Lorim de Fortaleza pode tentar uma finalização do Lorim de Fortaleza. Como tava colada, a bola tava dificultando muito, tava colada ali no bico, ele acabou dando uma tacada só pra descolar. Deixou agora totalmente no meio e vamos acompanhar a tacada do Laércio. Tema. 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 Obrigado. 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 O Laécio perde um tempinho ali, foi lavar os óculos. Só para vocês entenderem. O Lorim tem apenas uma bola lisa na mesa, no campo de jogo. O Laécio tem quatro listradas. E aí ambos têm que finalizar essas bolas para matar a bola 8 e finalizar a partida. Obrigado. 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 Lembrando, o Lorim saiu a primeira partida e desde então é intercalando entre um jogador e outro. Então, agora, saída do Lorim de Fortaleza. Obrigado. 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 Pegou até ali o taco para apoiar, tentando já defender ali e fazer uma marcação na bola do Laércio. Obrigado. 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 E aí no sábado eu acredito que vai ser só o finalista com o finalista chinês. Agora o bom é para traduzir, descobrir o nome. Tchau, tchau. O Lorim nessa tacada já reclama um pouco da descaída. Tinha até conversado antes de começar o jogo já, estava conversando aqui com os meninos, realmente falaram que está tendo um pouquinho da descaída da mesa. O Lorim tinha colocado uma bola ali para marcar a bola do Lorim, o Lorim foi lá já matando a do Lorim. O Lorim foi lá. 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 O placar do jogo está 2x2. Passa de fase quem faz sede partidas primeiro na modalidade pochinês. Ocorro. 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 Acabou colando ali a bola. Acabou colando. Acabou colando ali a bola. 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 Acabou colando ali a bola ali com o Aécio. Acabou colando ali a bola. E quem passou de fazer hoje foi o Vitor, o Bebeto, o Noel, o Junica, o Filipinho e ainda tem três jogos em andamento. Belíssima tacada do Aécio. Acabou colando ali a bola. Acabou que a amarela ainda ficou aqui praticamente de frente. A branca ficou muito bem posicionada. E fica só pela bola 8 o Aécio nessa jogada. Passou a bola. Passou a bola. Vamos acompanhar a bola. Vamos acompanhar a tacada do Dolorim de Fortaleza. Qualquer erro pode ser fatal. Na partida anterior, o Lorim passou a bola, o Laécio deu uma sinuca no Lorim e conseguiu se recuperar no jogo, na partida e fez o ponto. Agora, infelizmente, foi a vez aí do Laécio passou aquela bola 8 e vamos acompanhar onde vai ficar essa bola branca do Lorim e se ele vai conseguir ir finalizando essa partida. É isso aí. E faz o seu terceiro ponto, o Lorim de Fortaleza finaliza e finaliza muito bem. Faz três a dois no placar o Lorim de Fortaleza. Nossa, o amigo Noel ali fazendo uma... Uma entrevista ali com o Laécio e com o Lorim, falando sobre os jogos. Tanto o Laécio quanto o Lorim falando que estão jogando muito mal. Mas vamos acompanhar aí. O jogo está três a dois para o Lorim de Fortaleza e finaliza quem faz sete pontos primeiro. O Laécio estourou, já derrubou bola. Derrubou uma bola listrada. Porém, não é porque ele derrubou uma listrada que ele é obrigado a matar só a listrada, tá bom? Quem decide é ele. Por exemplo, se ele achar que está melhor as bolas lisas, ele pode escolher a bola lisa. Ficou com as bolas listradas mesmo o Laécio e o Lorim ficam com as bolas lisas nessa partida. Belíssima tacada do Laécio. Obrigado. 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 Para o outro lado, boa. Teve uma infração. Eu não entendi muito bem ali, mas acredito que é porque bateu na tabela. Então qualquer infração do puxinês é bola branca na mão Que é exatamente o que está acontecendo E o Laércio posiciona a bola branca onde ele quiser E é o que eu sempre falo Qualquer erro é fatal para qualquer um dos jogadores Como as caçapas são grandes Então tem bolas que tem certeza que vai cair e pode acabar vacilando E isso é fatal para o oponente acabar criando forças e subir no jogo O Laércio aproveitou bem a oportunidade da bola branca na mão Pode ir finalizando, vai ficar agora só pela bola 8 E quem sabe empatar e fazer 3x3 no placar e deixar tudo igual Jogo acirrado, ponto a ponto, bem disputado Foi isso mesmo que aconteceu O Laércio faz a finalização e faz o seu terceiro ponto Caralho Obrigado. 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 Melhíssima a tacada do Laércio. Foi matando ali a bola no meio. Porém a branca fica... É, pode ir para uma finalização o Laércio. Lembrando, só tem mais uma bola no campo de jogo. E finalizar também a bola 8, que está ali praticamente armada. Belíssima finalização do Laércio para fazer o quarto ponto. Ô, Marcelo, estou jogando agora, não posso te atender. É Rua Mamoré, ganhado 233. O quê? Vem, meu, vem, vem, que está tempo aqui. Dá para ir, Marcelo. Vai para a finalização agora o Laércio nessa bola 8. Fez a sua finalização, faz quatro pontos o Laércio. 4x3 é o placar de momento. Vem, meu, vem, 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 vem. E aí��� replied, vai para a finalização agora. Vem, vem. Vem, vem. Para o finalização. Vem, vem. O Laércio vai para o estouro. Opa, na hora, estou só fazendo gravação. Não, Lore, não é assim. 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 O que é isso? O que é isso? O Lore fez uma jogada muito parecida dessa um pouco antes. Também estava colada nessa tabela e levou lá para o final. Mas nessa, infelizmente, já não caiu. O que é isso? 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 Obrigado. Bela tacada do Lorim, foi matando e tentando descolar aquela bola ali que estava colada na bola 8. Agora tentar matar essa bola no meio e trazer a branca para cá, ter o controle da bola branca para pegar esse 8. Foi exatamente o que aconteceu, o controle da branca do Lorim é extraordinário e pode finalizar a partida e fazer o seu quarto ponto e ficar tudo igual novamente no placar, 4x4. Foi isso mesmo que aconteceu, 4x4 é no placar Lorim de Fortaleza e Laércio. Obrigado. 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 Lorim estourou, não caiu nenhuma bola. Obrigado. 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 Foi o jogo disputado, Lorim e Laércio, ponto a ponto. Obrigado. 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 Não, Lorim, não é assim. Errou a tacada completamente aí o Lorim de Fortaleza. Obrigado. 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 Essa bola deu o bico ali. Uma bola boa para o Lorim de Fortaleza. Vamos acompanhar aí a tacada do Laécio. essas finalizações não pode errar não pode errar Lourinha até pensou ali que tivesse sido castigo Junica, perdão o Laércio matou a bola dele mas nada é incorreto está tudo certinho e segue para o jogo Lourinha reclama aí da descaída mais uma vez e aí tem a infração o Laércio pega a bola branca na mão e coloca onde quiser ele bateu na bola ele bateu na bola dele ele jogou na tabela ele jogou na tabela bateu ele tinha que bater primeiro na bola para depois na tabela ele bateu primeiro na tabela sempre que abrancar o contato ela tem que abrir a tabela então o Laércio teve a bola branca na mão porque bateu primeiro na tabela após tocar a bola tinha que ser tocada a tabela entendi pronto o Laércio tentando me explicar ainda melhor depois bateu na tabela bateu na bola teria que bater na tabela novamente não aconteceu essa jogada e por isso teve a teve a penalidade o Lourinha que qualquer penalidade no no por chinês é bola branca na mão então explicou muito bem tanto meu amigo aqui ao lado que me explicou também e o Laércio também para completar a explicação muito obrigada aos dois obrigada viu Laércio a gente vai aguardar o vencedor desse jogo aqui falou e aí E aí oh 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 ah oh oh A oh Obrigado. 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 Lorem passa uma bola uma bola boa inclusive é, o Laércio também passa a bola, todo mundo passa e vale lembrar que o jogo o placar está de 5 a 4 para o Laércio e passa de fase quem faz 7 pontos primeiro é o seu pai 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 o seu pai é o seu pai Obrigado. 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 O que é isso? Belíssima a tacada do Laércio. Pegou ali um taco reserva. É de rosca, tirou a rosca e foi para cima o Laércio. É de rosca. É, Lorin foi tentando se defender mais. Essa bola vai passar ali, vai pegar nessa bola lisa, laranja do... Foi uma bola legal. Essa bola do Laércio. Foi uma bola legal. Foi uma bola legal. Foi uma bola legal. Foi uma bola legal. Obrigado. 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 E o jogo está bem pensativo aqui do Laércio e do Lorim, pensando bem os dois jogadores. O Lorim é a bola listrada, então só precisa matar o 13 e ficar na bola 8. Já o Laércio tem duas bolas no campo de jogo e a 8 para finalizar a partida, né? A bola listrada. A bola listrada. A bola listrada. A bola listrada. O que é a bola? Obrigado. Não ganhou, perdeu 7 a 6. Lourinho tentou ir no tiro aqui nessa bola, não conseguiu. E vai o Laércio agora para a tacada. Acredito que o Lourinho tentou ali bater de alguma forma e colar ainda mais a bola do Laércio. Não conseguiu. Vamos acompanhar a tacada do Laércio. O Laércio pode matar esse 5 e ficar só pelo 8. Se matar esse 8, abre 2 pontos de diferença e fica pifado para passar de fase o Laércio. Foi isso mesmo que aconteceu. O Laércio fez a finalização, faz o seu 6º ponto, fica pifado e abre aí 2 pontos de vantagem em cima do Lourinho de Fortaleza. E com todos os classificados, vamos falar para vocês agora, tá? É o Vitor Sarkis contra o Bebeto, depois Noel e Junica, depois Luiz Contotão contra o Felipinho e o Marquinhos contra o vencedor da casa. O Vitor Sarkis contra o Bebeto, depois Luiz Contotão contra o Vencedor da Casa. O Vitor Sarkis contra o Bebeto, depois Luiz Contotão contra o Vencedor da Casa. O Vitor Sarkis contra o Vencedor da Casa. O Vitor Sarkis contra o Vencedor da Casa. O Vitor Sarkis contra o Vencedor da Casa. Já matou duas pelotinhas. Lembrando, o placar está de 6x4 para o Laércio. Pode ser a última partida para o Laércio passar de fase ou vamos acompanhar aí, ver se o Lorinho vai dar uma reagida no jogo. O Vitor Sarkis contra o Vencedor da Casa. 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 Suicídio. Obrigada. Só não perde quando a bola 8 está nisso aí. Aí ela volta para o Mesa e continua a ser. É, Lorim, quase ia dando um suicídio. Não deu, né? Caso tivesse dado, não era perdida a partida, era a bola branca na mão. E vamos para o jogo aí, galera. Vamos falar de novo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Obrigado. 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 Oren vai tentando dar uma reagida ainda nessa partida. Obrigado. 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 Obrigada. Recebido. Boa noite mesmo. 20 dólares só blow. 20 dolar. É mesmo? 20 dólares. Original né? O daqui não. é, passou a bola o Lorim e pode ter sido cruel essa passada de bola aí do Lorim pode ter sido fatal e vamos acompanhar a tacada do Laércio Laércio pode fazer uma finalização a tacada do Laércio é, o Laércio fica agora apenas por essa bola 15 listrada e aí depois de matar a 15 precisa ir finalizando com a bola 8 fala um pouco ali com as bolas o Laércio também eu pensava que era só o Lorim de Fortaleza mas o jogador gosta de falar com as bolas boa noite é, foi só armando ali o Laércio o jogo do diabo o Lourinho o jogo do diabo obrigado esse jogo beleza pegou bem essa bola no meio o Lorim de Fortaleza vai tentar matar o 7 aqui e vai ficar por essa laranja que correu demais o Lorim reclama tinha que ter vindo um pouquinho mais pro lado direito ter parado um pouco antes pra poder tentar aqui o Lorim com certeza tentar desarmar essa bola do Laércio e ir pro jogo é uma tacada tem que ser uma tacada muito precisa belíssima tacada do Lorim de Fortaleza que que é isso o Lorim de Fortaleza perfeitamente eu pensava que ele ia tentando só marcar a bola ali do Laércio e colocar mais pra tabela mas foi já finalizando foi matando belíssima bola olha que com mais de uma hora e meia de jogo tem que deixar o like se você tá assistindo até agora deixa o seu like porque essa bola do Lorim de Fortaleza foi perfeita fica aí pelo 8 o Lorim de Fortaleza vamos acompanhar porém não pode deixar não pode bobear não pode errar não tem chance pro erro é o Laércio fica por apenas uma bola também que tá muito bem armada então o Lorim tem que ter uma malícia nessa nessa tacada não é assim o Lorim fez uma tacada muito boa que foi desarmando a bola do Laércio e deixando colada porém deu um suicídio e aí qualquer infração do Pochinês é bola branca na mão então o Laércio vai colocar essa bola onde ele quiser porém a bola dele tá bem colada tá bem no meio da tabela então vamos acompanhar aí onde o Laércio vai colocar essa bola branca como vai ser a tacada dele porque não tá um jogo fácil nem a bola que ele tem que finalizar e nem o bola 8 por mais que o Lorim tenha dado o azar aí da bola branca de ter dado o suicídio é não foi tão ruim assim não porque deixou conseguiu segurar ali a bola 8 porém o Laércio já bem tático já colocou a bola 15 aqui já quase armada e deixou o bolão branco lá no final da lá na tabela dificultando a tacada do bola 8 para o Lorim foi uma bola legal do Lorim foi de tabela bateu na bola e foi de tabela de novo o Laércio foi tentando armar ali porque aquela bola 8 também não tá muito legal e aí acabou colando a bola e vamos acompanhar a tacada do Lorim o Lorim tá apenas pela bola 8 o Lorim tentou ali dar uma sinuca no Laércio mas não deu não é galera finalzinho já nas partidas e deu aquela emoção não 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 Obrigado. Lourinho mais uma vez tentou ali dar uma sinuca, acabou que essa bola branca bateu no bico e passa direto para o Laécio ir finalizando esse 15. O Laécio também não está com muita pressa, está com o sexto ponto dele garantido, está pifado, então vai ficar aguardando só algum erro do Lourinho de Fortaleza. Quem realmente tem que ir atrás do jogo é o Lourinho, o placar é 6 para o Laécio, 4 para o Lourinho de Fortaleza, então vamos acompanhar aí como é que vai ficar. O Lourinho preferiu só colar o 8, levou a bola branca lá para a tabela, coladinho na tabela. Lembrando que do campeonato dessa primeira fase é o último jogo Laécio e Lourinho de Fortaleza. O Lourinho de Fortaleza O Lourinho tem um domínio de uma bola branca muito boa, tanto que está sempre deixando lá colado na tabela para dificultar a tacada. O Lourinho de Fortaleza O Lourinho de Fortaleza O Lourinho de Fortaleza Faz o seu quinto ponto, matou e matou bonito essa bola 8 lá no canto o Lourinho de Fortaleza. No placar de momento 6 para o Laécio, 5 para o Lourinho de Fortaleza. Foi muito calculista, vinha ali defendendo, ia colocando a bola branca lá na tabela até conseguir a finalização. O Lourinho de Fortaleza O Lourinho de Fortaleza Obrigado. É, o Lourinho falou que depois de matar essa bola 8 tem a obrigação de ganhar todas. Vamos acompanhar aí. Estava 6x4 o placar. O Lourinho conseguiu dar uma reagida. Foi muito difícil a ficha anterior, mas conseguiu o ponto 6x5 no placar. Vamos acompanhar essa partida. O Lourinho ficou com as bolas listradas nesse jogo, nessa partida. O Lourinho ficou com as bolas listas. O Lourinho ficou com as bolas listas. O Lourinho ficou com as bolas listas. Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigado. 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 O Lorim vai preferir nessa 15, não vai lá no meio. Belíssima tacada. Belíssima tacada mesmo do Lorim de Fortaleza. Merece aquele seu like. Se você está chegando até... Ficou até agora E ficou 1 hora e 48 minutos Dá aquele joinha Porque foi merecida É, e fica agora Pela bola 8, o Lourinho de Fortaleza Se ele matar Essa bola 8, deixa tudo igual No placar e vamos para a decisão Para quem vai passar de fase Foi isso mesmo que faz O Lourinho de Fortaleza Faz o seu sexto ponto 6 a 6 Fica tudo igual E vamos para a última partida Quem passar nessa Quem matar As pelotinhas, passa de fase E vamos que vamos Quase 2 horas de jogo Vamos acompanhar Quem vai passar de fase Quem vai passar de fase No Puxinês Entre Lourinho e Laécio Lembrando que a saída O estouro é intercalado O Lourinho foi o primeiro a sair Então está intercalando Lourinho e Laécio Essa foi a vez do Lourinho Inclusive eu acredito que foi a primeira vez Que o Lourinho estourou E que caiu o bola E vai dar continuação na tacada O Lourinho Obrigado. 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 É, galera, jogo de emoção aqui, 6x6, fica tudo igual no placar. E vamos acompanhar como vai ser essa partida e quem vai passar de fase entre Laécio e Lorem de Fortaleza. Esse é o último jogo. Teve oito jogos hoje. Vitor e Sandrinho, quem passou foi o Vitor. Bebeto e Guilherme, quem passou de fase foi o Bebeto. Vinícius e Noel, quem passou foi o Noel. Junica e Leandro, quem passou foi o Junica. Luiz e Renato. O Luiz passou. Felipinho e Davi. O Felipinho que passou. Marquinhos e Canifusa. Quem passou foi o Marquinhos. E vamos decidir aí. Estamos na última partida para ver quem é o oitavo jogador aí que vai passar de fase neste jogo. Laécio ou o Lorinho de Fortaleza. Laécio ou o Lorinho de Fortaleza. E aí os jogos foi de sete a dois, sete a um, sete a quatro, sete a três. Todos nessa faixa, só teve o jogo do Luiz e do Renato, que foi sete a seis, que é a mesma coisa dessa do Laécio e do Lorinho. O Aécio já calculando ali. E a tacada. E aí o Conselho. E aí o Conselho. E aí o Conselho. Ela tem apenas duas bolas listradas no campo de jogo. Tem que finalizar essas duas e ir atrás de matar a bola oito. Tentou fazer um corte ali o Laércio de tabela indo para o meio, não conseguiu. Tem a oportunidade o Lourinho de Fortaleza. Vamos acompanhar a tacada. Tentou fazer um corte ali o Lourinho de Fortaleza. Tentou fazer um corte ali. Tentou fazer um corte ali. Porém, tem ali uma dificuldade só da questão do tamanho da mesa, né? O tamanho da mesa daqui é bem maior do que as que ele está acostumado em Fortaleza. Então, ali procura um posicionamento melhor para dar uma tacada. Foi finalizando matando esse dois, uma bola importante. E agora está dois para dois, duas bolas do Laércio, duas bolas do Lourinho. E vamos ver quem é que vai conseguir finalizar primeiro e tentar matar essa bola 8. E, claro, garantir a vaga na próxima fase. Belíssima tacada do Lourinho. Foi finalizando e agora fica só pela bola 8. Foi matando a dele e já deixando colada a do Laércio. Que isso, Lourinho de Fortaleza? Faz o sétimo ponto. Dá uma virada aí. Faz sete a seis. O Lourinho de Fortaleza passa de fase. E é isso aí, galera. Jogou e jogou bonito. É só gravação. Canal o quê? Canal Tacu Forte. É, fala galerinha aí do canal Eliano Sobral, galera aí do canal Tacu Forte. Mandar um abraço aí para todos vocês. Parabenizar o Laércio aí pelo grande jogo. Tivei um pouco de sorte no jogo, de conseguir virar esse jogo aqui. Mas ele está jogando bem melhor que eu. Mas faz parte, né? Tem que ter um ganhador, um perdedor. Ganhei, mas jogando muito mal. É isso aí. É, me dedicar para o próximo jogo e tentar jogar melhor, né? Consertar os erros. Forte abraço aí a todos. E tamo junto. Galera, o cara estava na torcida. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Estamos finalizando aí duas horas de vídeo, Laércio e Lourinho de Fortaleza. Estávamos fazendo ao vivo. Infelizmente, a internet brincou um pouco. E aí tivemos que gravar e estarei postando neste minutinho, assim que chegar em casa. Então é isso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. E lembrando, amanhã estaremos neste mesmo local para os demais jogos, tá bom? Amanhã tem quatro jogos, que no caso é Vitor e Bebeto, que vão se enfrentar. Noel e Junica vão se enfrentar também. Luiz e Felipinho e Marquinhos e Lourinho de Fortaleza, tá bom? Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.